Música O Seminário Nacional sobre Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores em Educação aconteceu no auditório da CNTE em Brasília. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, fez a abertura do seminário e ressaltou a importância do debate. Os professores têm muito problema de estresse, têm muita licença por úlcera nervosa, têm problemas as mulheres, é uma profissão eminentemente feminina. Nós sabemos que depressão é uma doença que, infelizmente, é considerada doença do século XXI, mas ela atinge um número maior, em número maior, as mulheres. E essa insatisfação precisa ser discutida, precisa ser debatida, porque é uma questão de saúde. E esse seminário tem esse objetivo. A ideia é debater temas importantes sobre as condições que os professores encontram no dia a dia nas escolas, além de discutir a saúde desses profissionais. Preparar o aluno para a vida não é fácil, além dos problemas que ocorrem no dia a dia, as condições de trabalho que não são boas, o salário, o adoecimento do professor, que hoje é uma realidade, os professores se deparam com situações de muita depressão e outras doenças. Um dos temas abordados durante o seminário foi a precarização do trabalho no capitalismo, que contou com a presença do presidente do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges. Para o palestrante, o tema é delicado e precisa de uma atenção maior por parte do Estado. O capital, para resolver a sua crise, ele é simples, tira direito do trabalhador, demite, arrocha e tira direitos, no mundo e no Brasil. O outro movimento que ocorre, que é simultâneo, mas não é a mesma coisa, é que também para resolver a sua crise, o capital vai promover processos de reestruturação produtiva, de reestruturação do trabalho, com a adoção de novas tecnologias, com a adoção de novas técnicas de gerenciamento e isso tudo está afetando o mundo do trabalho. Ser professor no Brasil não é uma tarefa nada fácil. Dados de uma pesquisa mostra que aproximadamente 60% dos educadores em todo o país enfrentam problemas na voz por conta do excesso de trabalho. Esse seminário é resultante de uma demanda nacional dos trabalhadores em educação que tem apontado cada vez mais a ausência de condições adequadas de trabalho que garantam a saúde do trabalhador. O nosso adoecimento se dá em especial por problemas de saúde mental e esse é um fato que acontece no Brasil inteiro. Então, esse seminário é uma tentativa de mergulhar no problema e também de nós pensarmos em propostas que o movimento sindical possa levar adiante nas nossas campanhas salariais nos estados e, inclusive, que sejam aprovadas no nosso Congresso Nacional da CNTE em janeiro. Legenda Adriana Zanotto